Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar mais um fashion haul, ou seja, comprinhas fashion ou comprinhas da moda dos últimos meses, tá? Como eu não compro tanta roupa ou tanto sapato assim, então eu não consigo fazer um fashion haul por mês, pra mim é completamente inviável. Como eu já falei em outro vídeo, né, eu costumo comprar muitas roupas quando eu viajo e onde eu acabo fazendo toda a renovação do meu guarda-roupa são em viagens, então eu acabo não comprando tanta coisa, então os meus fashion hauls mais legais são os fashion hauls de viagem, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu juntei tudo que eu comprei desde janeiro, ou seja, que eu lembrei e que tem 5 meses e vou mostrar aqui, tá? Então aqui tá o meu fashion haul dos últimos meses, eu espero que vocês gostem! Eu vou começar com a coleção do Calpara Riachuelo, eu já falei dessa coleção do meu Snapchat, já falei do meu Instagram, já falei do Maqui e Fala. Foi uma coleção muito boa, eu comprei essa clutch amarela, muito bonita e ela combina com tudo, ela é neutra, né, então ela combina se eu tiver com a roupa toda preta e é tipo, o tipo de roupa que eu mais uso é toda preta, então ele combina praticamente com todo o meu guarda-roupa, já usei essa bolsa umas 4 vezes. E a coleção foi tão legal que as bolsas vinham todas nesses saquinhos, achei muito interessante. Da coleção do Cal, eu comprei também essa, eu amo camisetas e essa daqui ela é mais compridinha, eu gosto bastante, ó, por exemplo, agora eu tô com uma camiseta, eu acho que combina com tudo, faz composição super legal e foi R$69,90. Eu ganhei esse batom aqui da Quem Disse Berenice, da Flávia, olha que cor linda, essa minha amiga, né, minha melhor amiga Flávia, ela disse que eu fico muito bem de batom escuro, então ela pegou, já me deu um e esse aqui foi outro que ela me deu, chama Vinhetim esse batom, ele é maravilhoso. Eu devia ter passado ele pra gravar esse vídeo hoje, porque daí eu já mostrava, mas eu esqueci, esqueci total de fazer isso. Eu comprei 3 capinhas pro iPhone, olha que legal essa daqui, ela imita uma taça de vinho, sabe? Bem legal, nunca usei essa capinha. Comprei essa daqui, que é transparente assim, meio colorida com degradê rosa e amarelo. Comprei essa daqui que eu já usei, usei ela no carnaval, que é imitando uma embalagem de remédio Rivotril, que é um remédio pra acalmar. Minha irmã me deu esse shortinho de ginástica, ele é aquele short saia, sabe? Por cima ele é uma saia, por baixo ele é um short, olha aqui, ó. Ainda não usei porque tá um pouquinho apertado, mas no projeto do Sui Ami Gostosa vai dar certo, daqui a pouco eu vou usá-lo. A Imaginário tem bijuterias maravilhosas, quem conhece sabe, e eu peguei esses dois anéis, que eu achei lindos, e esse daqui custa R$39,90, esse aqui R$49,90. Da Imaginário também eu comprei esse colar maravilhoso, não sei se vocês conseguem ver, olha só. Ele é como se fosse uma cordinha, tá vendo? Ai, ele é lindo. E aqui na ponta é um coração. Gente, minha bachã, quem tem vó sabe, né? Todas as vós adoram fazer tricô, crochê, a minha vó ela faz. E olha só que que ela me deu essa meia de lã. Eu adoro essas meias que a minha bachã faz pra usar no inverno, assim, sabe? Em casa. Ai, é muito boa. E olha que bonitinha, ela fez um de bebê. Ai, eu velho ia não ver a hora de ter um bisneto. Mó imagina ela que isso tá longe. Na verdade, mó imagina não, ela sabe que tá longe. Miro é uma loja que tem, na grande São Paulo, né? Ela tem bastante danzada leve. Ela tem um shopping de Guarulhos e tal. E ela é uma marca de roupas muito barata. Muito do povo. E eu comprava muita roupa lá quando eu morava na Zé L. E aí eu comprei esse vestido que tá na moda agora, camiseta de jogador de futebol americano. Olha que linda, gente. Bem bonita, gente. Sabe quanto? R$ 39,90. Eu sou boa em achar coisa barata, viu? Sou muito boa. Só não sei agora como é que eu vou combinar. Vou dar uma olhadinha aí na internet e vou ver se eu acho alguns looks e inspirações. Eu vou dar uma socolinha pra gata porque ela tá oriçada, né? Tá dando pra ver ela aí? Aqui, ó. Vai lá pegar. Ai! Comprei uma meia calça. Eu gosto muito das minhas calças da Lupo, gente. Só que elas são muito caras, né? R$ 39,90. Eu acho um absurdo. Mas enfim. É a Fio 60. Eu nunca comprei uma Fio 60. Eu sempre uso 40 ou 80. Gente, eu não conheço essa marca. Eu comprei numa loja X de sapatos multimarcas. E ela se chama Zaz. E eu tava querendo uma bota acima do joelho que fosse sem salto. Porque eu já tenho uma bota acima do joelho com salto. E a minha sem salto, ela tá super bonita ainda também. Só que ela começou a esfarelar um pouquinho do lado de dentro, sabe? Então eu já queria comprar logo uma outra pra garantir quando essa minha detonar de vez, né? Só que eu não queria gastar muito, né? Uma bota da Chute, da Arez, enfim. Tá custando uns R$ 500,00 mais ou menos. Eu não queria comprar uma bota desse valor. Porque eu já tô com, como eu falei, com botas boas, né? Desse tipo. Então eu queria dar a sorte de encontrar uma barata. Resolvi passear no centro da cidade. Eu encontrei dessa marca aqui, gente. Sabe quanto? R$ 150,00. Na hora que eu vi ela na vitrina, eu achei ela bonita. Não achei com cara de fuleira. Pedi pra provar, mas eu tinha certeza que ela não ia servir em mim. Porque eu tenho a perna muito grossa. E as botas, gente, é muito difícil de servir em mim. Tanto é que normalmente quando uma bota serve, eu compro. Não interessa se é barata, se é cara, se é de marca ou sem marca. Porque serviu, eu tenho que comprar. Porque não é sempre que você dá sorte, né? Enfim, e ela serviu. Tudo bem que eu só consigo usar ela com meia calça. Não consigo usar ela com legging, nem com calça. Só com meia calça mesmo. Porque senão ela não serve. Porque ela tá bem no limite. Eu não consigo subir ela tanto que deveria subir. Porque ela trava aqui na minha canela. Sabe, eu tenho a canela grossa. Mas enfim, gente, R$ 150,00. E eu fiquei passada, muito bonita. Eu comprei ela faz umas duas semanas. E já usei ela umas 10 vezes. Você tem que entrar no Google pra dar uma olhadinha melhor a respeito dessa marca. Porque deve ter mais coisa legal, né? Gente, agora eu vou mostrar coisas que eu comprei em Nova York. Eu fiz o Fashion Hall de Nova York quando eu voltei. Só que depois que eu gravei o vídeo, eu vi que eu esqueci de mostrar várias peças. Então eu vou mostrar agora. Tanto tarde do que nunca. Eu tenho esse cropped da Abercrombie. Eu amo a Abercrombie, amo a Hollister. Olha que lindo. Ele tem renda aqui na barra. E ele é um cropped de manga comprida. Eu achei ele lindo, maravilhoso. A blusa, que é tipo um tricôzinho da Gap. Eu não sou muito fã de tricô. Só que esse daqui ele me vestiu bem, sabe? Ele ficou meio... É... Vestiu bem, sabe? Ficou ajustado. Eu comprei essas duas regatas. Que são da Armand X Change. Esse laranja aqui, coral. E essa branca, elas são meio larguinhas. E regata nunca é demais. Essa regata da Gap. Que ela é bem comprida também. É legal pra usar com legging. Ela é mais cavada nas costas. Eu adoro blusa que é cavada assim nas costas. Eu acho bonito quando o sutiã aparece. Adoro o sutiã aparecendo. Essa camiseta da Lacoste. Um jacaré de metal aqui embaixo. Super delicado, super bonitinho. E essa regata aqui é da Abercrombie. E ela traz a inteira de renda. Olha só que bonita. Transparente, sabe? Na parte de trás. E aí, gente. Eu, minha mãe, minha irmã. A gente veste praticamente o mesmo número de roupa, né? Na verdade, em mim. Fica um pouquinho mais apertado do que fica na minha irmã e tal. Mas basicamente serve. Sapato também. Então a gente tá sempre trocando roupa. Igual eu mostrei. Ela me deu uns shortinhos e tal. E agora eu vou mostrar algumas peças de roupas que a minha mãe me deu. Olha só. Minha mãe me deu essa regata. Desse tecido aqui que tá super na moda agora. Eu esqueci o nome desse tecido. Gente, esqueci total. E essa regatinha aqui é da Linda de Morrer. A minha mãe tem ela há muitos anos. Ela deve ter essa regatinha há uns 5 anos pelo menos. Pra você ver como a moda vai e volta. E agora esse tecido tá com tudo. Já usei ele uma vez. Usei ele em um aniversário. Ele me vestiu super bem. Adorei. Outra coisa que a minha mãe me deu do mesmo tecido que é o que eu esqueci. Se eu lembrar eu vou deixar aqui embaixo o nome, tá? É uma saia média. Ela não é nem comprida, nem curta. Ela fica um pouquinho abaixo do joelho. E adorei. A gata tá deitada no meu colo. Ai, tão linda. Levantou um pouco. Aqui, ó. Então, minha mãe me deu essa jaqueta da Tome. Minha mãe usou algumas vezes. Ela é bem bonita. Azul. Eu amo azul. Forte. Então é legal pra eu usar em casa. Pra eu usar pra ir ali no mercado. Qualquer coisa. É importante você cuidar muito bem das suas roupas. Você conservar. Você guardar com carinho. Gente, me diz. Tem saia? Mais na moda do que essa atualmente não tem. É aquelas saias midi. E ela é toda de prega maravilhosa azul marinho. Essa saia deve ter uns 25, 30 anos, mais ou menos. A minha bachã trouxe essa saia do Japão. Ela é japonesa. A etiqueta aqui é japonesa. Tá tudo escrito em japonês aqui. Minha mãe tava separando pra colocar nas roupas pra doação. Na hora que eu provei... Nossa, eu amei. Amei, amei, amei. Gente, olha que da hora. Totalmente vintage. Essa saia aqui foi um verdadeiro achado no guarda-roupa da minha mãe. Quando eu fui pra Argentina em janeiro. Tem vlog no canal. Vou deixar aqui embaixo. Eu adoro comprar camiseta dos lugares que eu vou. Não é sempre que eu compro. Porque não é sempre que eu acho uma camiseta legal. E não é sempre que eu acho uma camiseta com valor legal. Porque as camisetas de viagens, elas são muito vagabundas. E às vezes eles querem cobrar um valor que não vale. E aí eu me recurro. Rápido também. Mais comprida atrás. E aqui ela tá escrito Argentina, né? Porque tem que comprar do país. Então tem que tá escrito alguma coisa. Não! Ai, filha da puta. E aí eu comprei. Eu acho que ela foi cerca de 39 reais. Já usei bastante. E aqui tá uma coisa que eu ganhei da minha amiga, gente. Que a gata acabou de rasgar a embalagem. Filha da puta! Um berloque da Life. E é dessa marca aqui. Que é uma marca que tem aqui em Mogi. E ela é toda cravejada de zircônia. E olha o que que ela é, gente. É um floco de neve. Igualzinho o que eu tatuei, gente. Olha só. É do mesmo tamanho. Mesmo formato. Olha que lindo! Amei, amei! E é isso, gente! Esse foi meu fashion haul dos últimos meses. Aqui estão todas as coisas novas que eu tenho no meu closet, tá? Tá tudo aqui. E é isso, meninas. Beijo, tchau! Será que a gata vai dar beijo pra vocês? Vem cá. Vamos ver. Vamos ver. Dá tchau, gata. Dá tchau! Dá tchau! Tu quer?